Uma homenagem pelo esforço em contribuir com a saúde pública brasileira. Ao todo, 33 pessoas foram condecoradas com a medalha Ordem do Mérito Oswaldo Cruz nesta terça-feira. São representantes de vários setores que, de alguma forma, ajudaram a melhorar os resultados na saúde pública. Durante o evento, o presidente da República, Michel Temer, elogiou os avanços na saúde e destacou que o trabalho do ministério gerou economia de bilhões de reais em gastos supérfluos para serem reinvestidos no atendimento e assistência dos usuários do SUS. É, naturalmente, uma satisfação recebê-los nesta solenidade, porque eu verifico que nós homenageamos aqui brasileiros que se destacam na promoção do bem-estar e da qualidade de vida de nossa gente. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apontou o esforço conjunto entre governo federal, estados e municípios para baratear a compra de medicamentos, simplificar o repasse de recursos da saúde, qualificar a gestão e, desta forma, entregar mais serviços a quem utiliza o SUS. Isso com o mesmo orçamento e redução de gastos de mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Nós sabemos que não é que não falte mais recursos para a saúde presente, mas enquanto não tivermos a certeza de que gastamos bem os recursos que temos, não é justo com a sociedade pedir mais recursos para a saúde. Enquanto nós não fizermos a lição de casa, não garantirmos que estamos sendo absolutamente corretos com a aplicação do que temos, não é justo pedir mais. O contribuinte quer o retorno daquilo que paga com impostos e nós temos podido, neste período de gestão, com esta economia de 4 bilhões e 800 milhões de reais, reaplicada a toda e mais serviços de saúde, dar um caminho, um exemplo de que é possível, sim, fazer mais com o mesmo.